Está voltando à Câmara dos Deputados o projeto que pretende combater a discriminação salarial entre homens e mulheres e havia sido aprovado pelos senadores no dia 30 de março. O presidente da Câmara, Arthur Lira, solicitou a devolução à presidência da República argumentando que o Senado fez uma mudança de mérito no projeto e não apenas de redação, o que exige nova votação na casa de origem do texto, que é a Câmara. A mudança feita pelo Senado foi incluir a palavra até antes do valor da multa. Esse pedido de devolução foi feito depois que o presidente da República, Jair Bolsonaro, falou numa live do YouTube que poderia vetar o projeto porque acha que ele pode causar desemprego de mulheres. Qual a consequência disso aqui? Vetado ou sancionado? Vetado, eu vou ser massacrado. Sancionado. Você acha que as mulheres vão ter mais facilidade de arrancar emprego ou não no mercado de trabalho? Não responda não. A líder da bancada feminina do Senado, Simone Tebet, disse que está indignada e que a mudança no texto foi feita em acordo com os líderes. Então, depois de um acordo coletivo, de um projeto que tramita mais de uma década, um projeto mais do que justo, que não está inventando a roda, sermos surpreendidos pela fala do presidente da República e depois pelo retorno desse projeto para a Câmara dos Deputados, isso deixa, sim, a bancada feminina no Senado Federal indignada. Sabemos do apoio da bancada feminina na Câmara dos Deputados. Só não sabemos se houve atimanha, se houve acordo, se isso aí foi combinado para que agora se permaneça esse projeto, dormitando nos escaninhos da Câmara dos Deputados por mais uma década. Outras senadoras registraram preocupação com a devolução do projeto. Leila Barros disse que o argumento de alteração no mérito para pedir a devolução não parece verdadeiro, porque o projeto já havia sido aprovado há quase um mês. Elisiane Gama escreveu que a devolução é desrespeitosa e fica à dúvida se não é uma manobra.